Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos para mais um vídeo, no vídeo de hoje está aqui novidades, é novidades Hoje estamos a estrear aqui um quadro novo, que é um quadro onde eu vou jogar jogos, jogos Eu para hoje escolhi o Free Fire porque acho que é um jogo que vocês, muitos de vocês jogam de certeza ou já jogaram Ou já viram jogar ou têm curiosidade de como é que se joga, eu também tenho curiosidade porque eu não sei jogar Já joguei algumas vezes mas não sei nada, não percebo nada daquilo Por isso estou hoje aqui para jogar com vocês, por isso se tiverem ideias de algum jogo que queiram que eu faça Deixem aí nos comentários e deixem o like para eu saber que vocês gostaram Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo Que sai vídeo novo todas as segundas e quinta-feiras por volta da 1 da tarde mais ou menos Sigam-me também nas redes sociais, que lá eu digo sempre as novidades e pode ser que eu faça lá Umas inquietas, perguntar qual é o jogo que vocês preferem, que é para eu gravar aqui E ajudem-me muito a partilhar o canal para chegarmos aos 300 inscritos, que é a nossa meta Conto com todos vocês, vamos para o jogo, eu já vou abrir aqui, vou pôr só a tela a gravar aqui para vocês Eu estou a jogar no tablet, isso é muito grande, como podem ver ali para jogar, não sei se me vai dar muito jeito Mas, não sei, vou tentar, caso não corra muito bem e quiserem uma parte de dois deles também vos posso fazer Por isso digam aí nos comentários Mas pronto, eu vou pôr modo clássico, bermudas, começar Vamos lá ver o que é que sai daqui, porque eu ouvi já que eu não sei jogar isto Já joguei e até houve uma altura que jogava mais ou menos jogar quase todos os dias Mas agora já há muito tempo que eu não jogo Portanto, nem sequer sei como é que isto está, como é que isto está a funcionar, porque não sei mesmo E agora vamos lá, isto demora sempre algum tempozinho a entrar no jogo Pessoal, já estou aqui, está 3, 2, 1 Vai entrar agora sim No jogo, acho eu Vamos lá ver Nem se esquece qual é a melhor coisa para saltar, a parte para saltar, não sei nada Vou mesmo à sorte É o que sair, é o que sair e pronto, devo morrer logo, mas Vamos lá ver Este planeta é uma homenagem àqueles que gostam de fazer tarefas repetitivas a vida inteira Ah é, muito bem Vocês jogam Free Fire? Jogam, deixem-me aí nos comentários Jogam E se gostam Olha, eu vou já pular Ai Acelerar Cair Cai Vira, 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 vira Ui, e aqui? Ah Como é que é? Já vou morrer Ainda nem sequer esquio o chão, já vou morrer Não sei se este é um bom sítio para cair, se não é, mas Olha, é o que eu consigo arranjar, corre Sai, vai para dentro Salta Até aqui Onde é que está as armas? Não tinha armas Olha aqui Apanha, apanha, apanha Uma qualquer Eu não sei qual é a melhor, mas também é as únicas cá aqui, portanto Ah, troca por esta, vai para a frente Eu quero sair daqui Corre, 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 corre Isto é o que? Ah, isto é Espera São vidas Vidas Esta arma é melhor que a outra Ah, deve ser Não Isto é o que? Sim, ficou a secar A secar deve ser melhor Pelo nome Corre Vamos daqui a esta casa Tomara que não me vejam Porque não Nem sequer Começa o jogo Já estou morrendo Ai Não, eu não quero a mira Como é que Quero isto na mão Para correr melhor Ah, corre melhor Salta Epá, não passas a janela Porque é estúpido Salta Solta Ah, salta sim Para baixo Salta, 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 salta Já me está tirando Pronto, já vou morrer Arma Já me mataram Neste que é comecei a jogar estúpido Ainda vou vos dizer Que ainda me percebo nada disto Ainda me percebo nada disto Ainda por cima no tablet Isto é muito grande Para agarrar Não me dá muito jeito Mas Vou jogar o tablet Outra vez Tenho que conseguir Pelo menos matar um Nem que seja um No outro vídeo Que faço eu mate dois E assim Sucessivamente Agora é que é pessoal Agora Tenho que esperar Mas Nem sequer a coisa É começar já outro Vamos lá ver Agora já vai correr melhor Vamos ver Ainda vou matar aqui 3 ou 4 Vou surpreender a vocês E principalmente Surpreender-me a mim Mas eu não sei mesmo Qual é a melhor arma Qual é a melhor Diga-me Por amor de Deus Diga-me que é para eu No próximo vídeo Treinar E no próximo vídeo Conseguir jogar E tentar jogar E tentar jogar num telemóvel Para ser mais pequeno Para conseguir agarrar melhor E dar-me mais jeito De mexer isso Porque aqui É muito grande E depois Não vem É que assim Acer os botões E aqui E depois virar E atirar E tudo Ao mesmo tempo Não consigo Não me dá jeito E não consigo Bem A segunda tentativa Segundo round Não sei Pode ser que corra melhor Que o primeiro Polar É melhor Polar No princípio Logo quando se entra no jogo Ou mais para o fim Uma boa pergunta Digam-me lá nos comentários Faz favor Pessoal é verdade E muito importante Não se esqueçam Que é ele Não se esqueçam De me ajudar Mesmo a partilhar O canal Vê se a gente Chegava aos 300 inscritos Que é para eu Também vos conseguire Trazer mais conteúdo Assim E isso tudo E para mais pessoas Verem Porque Vocês Como assistem Podem-me ajudar A partilhar Para chegarmos Aos 300 inscritos Eu gostava Que fosse até ao final De fevereiro Não é Mas Se calhar É muito apertado Mas vamos tentar E vamos conseguir Que assim Com a vossa ajuda Conseguimos Sigam-me também Lá no TikTok Que eu estou Ponto sempre no TikTok E isso E se tiverem alguma dúvida Ou assim É só dizerem Mesmo no Instagram Podem dizer E agora Falando com vocês Nem se esquece Eu já o estou aqui fazendo Nada de jeito Porque Ah esta timida Uh Ah que é para atirar Estou a descobrir Estou Eu aos poucos Chego lá Não desistam de mim Pessoal Ajudem-me Que eu Eu consigo Ainda me ir Tornar um grande Jogador de Free Fire Com a vossa ajuda Corre 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 Que eles vêm Então agora Não vejo ninguém Agora que eu estou Preparado de pôr Matar a todos Preparado de pôr Matar a todos Com um capacete Não é bom E uma arma Que eu não sei se é boa Mas Só tenho uma E as mãos Sempre tenho as punhadas Mas deve ser complicado Matar alguém Mas eu queria mesmo Matar alguém Hoje Como é que é Ih pá Deve ter as cadas Sobe Sobe Já vi no seu gol Tivesse aqui Que eu me matasse Ixi Matava ou seguir Peraí lá Acho que Não Não sei Estava ali alguma coisa De jeito Que eu estava a ver Não vejo Para virar Como isto é Grande dá-me Muito atrofio É muito complicado Jogar no tablet Não sei se alguém Daí já jogou no tablet Ou joga no tablet Mas é muito complicado Vira 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 Lá vai um Eu quero Matar Ai Não matei Ele mata-me Olha 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 Ai Já não mato Vou atrás dele Foge Mete a punhada Para ir mais rápido Já estou Vindo muito tiro Não 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 Apanha a arma Atira Atira Tira 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 Acho que não o matei Mas acho que alguém o matou Ai acho que Ah já me vou matar Uh Eu Definitivamente não sei jogar isso Matem-no Matam-no 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 Tomara que morras Estúpido Voltar Ainda vou jogar mais uma vez aqui com vocês Outra vez E depois prometo que vou treinar E da próxima vez que eu fizer um vídeo assim Não há demorar muito tempo Vou estar mesmo preparado Mas entretanto Já vos disse Se quiserem que eu faça outros jogos Jogos que vocês quiserem Digam-me Oh E mesmo se não for neste vídeo São uns vídeos que vocês querem que eu faça Só derem aí em baixo que eu Faço tudo Mas este jogo É pá Eu gosto do jogo O problema é que eu não sei jogar Para ter percebido Mas Eu jogo E eu tenho que aprender Vocês têm que me ensinar a jogar Mandem-me vídeos jogando Olha É uma boa ideia Mandem-me vídeos jogando Lá no Instagram E dizendo Como é que fazem Como é que vão Para aqui Como é que matam Como é que Como é que escondem Do adversário E essas coisas todas Vamos lá para a terceira rodada A ver se A ver se eu pelo menos Matava um Um ser Ou lá rimava Ah bem A rimar já Teria assim Uma pouca chinha de vida Mas Houve um Que matou Que me virou agora Bora começar Agora sim Vai começar Agora não vou saltar lá Ao princípio Vou saltar no fim Assim não há ninguém por perto Pode ser que dure mais um tacinho Pode ser Não quer dizer que aconteça Não Queriam muitas expectativas Que eu também não Bom Vamos lá começar Já estou no avião Pessoal E agora Não vou saltar ainda Vou saltar só no fim É uma boa pergunta Se eu ficar no avião E não me saltar Morro Devo morrer não é Por isso é melhor saltar Mas vou saltar só no fim Aqui assim Olha Aqui é Vou saltar aqui Agora vou ali para aquele lado A ver se não vem ninguém atrás de mim Vira-te lá só para ir ver Não Não Para este lado Aqui Isto é o que? Uma estrada Bem Eu vou para aqui Abrir Acelerar Abrir Abrir o seu paraquedas Ai Abrir o seu paraquedas Vou saltar Vou para aqui Vou Cair aqui Nada lá em cima Aqui nas fatas Epá Não sou besta que fica lá em cima Também és burro boneco Estes Vou apanhar aqui Capacete arma Ah este capacete é melhor Que era este Nível 3 A mochilinha Te faz falta Tinha medo de morrer já Ai mãe Perdi vida porque Eu ia tirar a minha Não Foi da queda Aqui vida Vá apanhar a vida Porque assim Caso desça Assim Uns tirinhos E eu consigo fugir Uso Caso me matem logo Olha Fica na mochila Guardadinha Para cá apanhar Não vê Aqui não vejo ninguém É que não vejo ninguém Mas depois quando aparecem Basta aparecer um Matam-me logo Nesse caso Da hipótese De De respirar Ou sei lá Salta 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 E como é que eu vou para aquele lado Não Não Ah Aqui Salta Salta Boa Ricardo Queijo para o chão Burro Salta Só tens de saltar Eu não vos digo É É por ser aqui no tablet Isto é muito grande E eu não Não consigo Não consigo Sei o que Prancha Elétrica Oh Olha pessoal Isto é triste Mas é verdade Joguei Três vezes Três E nem Matei Uma pessoa Morri logo Ao princípio Isto é uma desgraça Que aqui está Por amor de Deus Mas eu juro Que vou voltar Vou Vou treinar Este jogo Vou jogar Até na velha manhã Mas tem que ser no telemóvel Porque ali no tablet Eu acho Por ser grande É complicado Também Mas vou treinar Vou Aprender aquilo Mesmo a sério E vou Mostrar Que eu consigo E vou trazer Outro vídeo Aqui Onde eu vou Pelo menos Matar uma pessoa Nem que seja Mas pronto Já sabem Se gostaram da ideia Deste novo quadro Aqui no canal Que é Jogando jogos Com vocês Deixem o vosso like Inscrevam-se Ativem o sininho De notificações Para não perder nenhum vídeo Porque além de jogando Eu tenho vários outros vídeos Divertidos para vocês Os vídeos saem todas As segundas E quintas Por volta da uma da tarde Mais ou menos Deixem-me aí em baixo Nos comentários A vossa opinião Sobre este vídeo E sobre o que é Que eu devo mudar Num jogo Por definitivamente Tudo Deem-me ideias De jogos Que querem que eu jogue Sigam-me também Nas redes sociais Vão estar aparecendo Aqui em baixo E ajudem-me A partir do canal Porque chegamos Aos 300 inscritos Já sabem Sejam felizes Beijinhos a todos Tchau